Oi? Não, você não está no podcast errado. Esse aqui é o Põe na Estante. Se você me acompanha pelas redes sociais, você já sabia que viria novidade por aí. Se você não me acompanha pelas redes sociais, aproveita para acompanhar. Estou no Instagram como arroba põe na estante. Bom, por lá eu contei que tinha coisa nova na estreia dessa segunda temporada. E a coisa nova você já ouviu logo de cara. É que agora o Põe na Estante faz parte da rede B9. O que isso significa? Significa que agora a gente está ao lado de outros produtores de conteúdo que estão preocupados com o futuro que a gente está criando e que estão produzindo conteúdo pensando nisso. Tem outros 18 podcasts na rede. O Mamilos, o Braincast, o Naruhodô, o Dibradoras. Enfim, tem muita gente fazendo conteúdo legal, todo mundo caminhando junto. Bom, aí você me pergunta, mas e a Rádio Guarda-Chuva? O Põe na Estante não era parte da Rádio Guarda-Chuva? Não era. É. Continua sendo parte da Rádio Guarda-Chuva. A gente está numa coisa meio cinema, assim, sabe? Vários estúdios envolvidos, várias produtoras. Pois é, a gente faz parte da Rede B9 e da Rádio Guarda-Chuva agora. A Rádio Guarda-Chuva é esse espaço de podcasts feitos por jornalistas. Nele, o Põe na Estante continua ao lado do Finitude, feito pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevícios, em que eles falam sobre terminalidade, episódios novos a cada 15 dias às terças-feiras, e ao lado do Escafandro, do Tomás Chiaverini, em que ele faz mergulhos profundos em assuntos diversos. Grandes reportagens, também quinzenais, com episódios novos às quartas-feiras. Se você acompanhou a primeira temporada do Põe na Estante, a gente continua no mesmo esquema, sentando a casa há 15 dias para falar de livros com dois convidados por rodada. Vamos juntos? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Nosso pequeno drama melancólico era recheado de fofocas e lendas locais. A senhora Radley tinha sido uma moça linda até se casar com o senhor Radley, perder todo o dinheiro. Perdeu também quase todos os dentes, os cabelos e o dedo indicador direito. Esse detalhe foi contribuição de Jill. Uma noite, Boo arrancou o dedo da senhora Radley com uma dentada, porque não encontrou nenhum gato ou esquilo para comer. Ela ficava sentada na sala e chorava quase o tempo todo, enquanto Boo ia tirando lascas de todos os móveis da casa. Nós três éramos os garotos que arrumavam confusão e, para variar, eu era o juiz. Jill levava a Jim de cena e o enfiava embaixo da escada, cutucando-o com uma vassoura de jardim. Jim voltava conforme as necessidades cênicas, como xerife, como vários cidadãos e até como a senhorita Stephanie Crawford, que sabia mais sobre os Radley do que qualquer outra pessoa em Maycomb. Quando chegava a hora da grande cena de Boo, Jim entrava sorrateiro em nossa casa e, enquanto o calpurno estava de costas, pegava a tesoura na gaveta da máquina de costura e ia cortar jornais sentado no balanço. Jill aparecia, tossia ao lado de Jim, que fingia enfiar a tesoura na coxa de Jill. Do lugar onde eu ficava, a cena parecia real. Quando o senhor Nathan Radley passava por nós em sua caminhada diária até a cidade, nós ficávamos quietos até ele desaparecer de vista. Depois, imaginávamos o que ele faria se descobrisse o que estávamos encenando. Também interrompíamos nossas atividades quando algum vizinho passava e, uma vez, via a senhorita Maudie Atkinson, olhando fixamente para nós do outro lado da rua, segurando as tesouras de poda paralisada. Um dia estávamos tão entretidos durante o capítulo 25, livro 2, de Aquela Família, que não notamos que Atkinson nos observava parado na calçada, batendo no joelho com uma revista enrolada. O sol mostrava que era meio-dia. De que vocês estão brincando? Perguntou. Nada, respondeu Jim. Pela evasiva de Jim, percebi que nossa brincadeira era segredo. E fiquei quieta. Scout é uma menina que ainda nem completou nove anos. Vive para cima e para baixo no fictício condado de Maycomb, no Alabama, com o irmão Jim e o amigo Jill, que passava as férias de verão na região. É ela quem narra essa história, que começa com uma brincadeira de crianças e vira caso de adultos. Os três são obcecados pela história da família Radley, que vive em uma casa vizinha dos irmãos. Eles fantasiam com o dia em que vão encontrar o filho da família, Arthur Radley, que apelidaram de Boo, que há 25 anos não sai de casa. Inventam artimanhas para tentar atraí-lo para fora, encenam os papéis de quem carrega aquele sobrenome e criam narrativas sobre o que poderia ter acontecido e quem eles são afinal. Mas as fantasias das crianças com os Radley são só uma introdução a uma pequena cidade americana em um estado do sul dos Estados Unidos que vive marcada pela segregação racial. Scout e Jim são crianças brancas, filhos de Atticus, um advogado que quer cruzar as linhas da divisão entre brancos e negros. Um julgamento vai marcar a vida da família e vai desenhar como se dão as relações em um estado em que o sobrenome que cada um carrega pesa muito, mas a cor da pele pesa imensamente mais. Atticus assume a defesa de um homem negro acusado de estupro por uma mulher branca, a despeito dos protestos da maioria dos vizinhos que o consideram um traidor por fazê-lo. O ano é 1935, pouco depois da crise de 1929, mas os fantasmas que mais assombram Maycomb são ainda de uma ruptura anterior, a guerra de secessão que terminou 70 anos antes. O Sol é para Todos, de Harper Lee, é o tema do episódio de estreia dessa segunda temporada do Poenestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada desse podcast. Você que ouviu a primeira sabe que as nossas temporadas são temáticas. A partir de hoje, você vai acompanhar uma sequência de oito episódios com o tema Leia Mulheres. Então, leremos autoras brasileiras, estrangeiras, vivas ou mortas. Naquele mesmo esquema de antes, a cada 15 dias, eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente senta, troca ideias, questões, impressões sobre o que a gente leu. E hoje, para conversar sobre O Sol é para Todos, o Poenestante recebe Cris Bartes e Pedro Pacífico. Bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem. Cris Bartes, quem é você? Mamileiros e mamiletes. Mentira! É o Mamilos! A Gabi me chamou. Que honra ter mamileiros e mamiletes no Poenestante. Eu fiquei tão feliz de vir aqui e a gente se encontrando pela segunda vez. Atrás dos microfones. A gente já gravou junto o... Elas com Elas. Elas com Elas. Foi uma delícia também. Mas hoje a gente está em um ambiente mais intimista. Mais fofinho. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cris Bartes. Eu sou host e cofundadora do Mamilos Podcast, que faz jornalismo de peito aberto. A gente costuma falar que gosta mais de criar pontos do que provar pontos. E hoje a gente veio aqui bater um papo sobre literatura. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, embora tenha perdido um pouco o hábito. Estou lendo muito mais artigos do que livros e sinto falta deles. Obrigada pela oportunidade, Gabi. Pedro Pacífico. Vamos lá. Eu não sou do mundo do podcast, mas sou do mundo da literatura. Tenho um canal e um perfil no Instagram e no YouTube em que falo sobre livros, muito sobre hábito de leitura também. Então, ajudando aí quem perdeu o hábito, quem quer construir esse hábito da leitura. Já me encontrei também com a Gabi por trás dos microfones na Band News. E hoje também nesse momento mais intimista para falar sobre um livro que eu amo. Tem muita importância, acho que, para os advogados. Eu sou advogado e esse é um livro que marca muito a geração jurídica. Cris, por que você escolheu esse livro? Eu sou muito apaixonada por ele por três motivos em específico. Eu fiquei encantada com a forma da escrita, de enxergar o mundo através de uma menina de oito, nove anos. É a idade da minha filha. Eu li esse livro, eu tenho uns dois anos, ela com sete. Eu falei, olha como essa percepção de mundo é interessante. Segundo, por ter sido escrito por uma mulher branca nos anos 60. Então, é uma mulher branca adulta, num estado... Eu tenho super dificuldade de citar todos os nomes e sobrenomes do livro, porque é meio embolado, né? É tudo embolado. Até me embolei na abertura. Nossa, é muito, todos os nomes são difíceis de falar. E eu fiquei encantada dessa mulher branca, adulta, ter conseguido passar essa história da maneira como ela fez. E, por último, por ser uma história, entre aspas, manjada, né? Que é sobre preconceito racial, é sobre um homem negro ser preso e acusado de um crime que ele não cometeu contra uma mulher branca. E nada é o que parece, nada é tão simples. Foge do óbvio num nível muito elevado. Então, esses três fatores marcaram muito esse livro. Enquanto eu li, eu li numa sentada. Eu não sou de ler rápido. Assim como comer, eu gosto bastante de saborear. Eu tenho dó quando está chegando o final. Começo a ler mais devagar, só não acabar. Mas esse não. Eu realmente peguei esse... Aliás, esse livro que me pegou. E, por isso, eu resolvi trazer ele para a roda para a gente conversar. É, eu acho que ele tem uma característica interessante, que é justamente por ele ser narrado por uma menina de 8, 9 anos, as reflexões que ele traz, ele não deixa nada no ar. É tudo muito óbvio, é tudo muito desenhado. Então, não é aquela reflexão que ela sugere algo e você vai refletir se é aquilo mesmo. Não, ela te diz com todas as letras. É isso que eu estou dizendo. É uma coisa bem poeril, assim mesmo, a forma como ela vai conduzindo essa narrativa, né? Eu acho que esse de não deixar muitas coisas nas entrelinhas e ser mais objetivo é a característica de uma criança falando, né? A criança, quando pensa algo, ela duvida daquele conceito, ela duvida por que estão tratando dessa forma o meu pai que aceitou defender um negro, né? O que tem de errado nisso? E acho que é muito o que o livro marca, que é a perda da inocência mesmo. É uma criança que começa o livro brincando e se divertindo, né? Fazendo as peripécias com o vizinho. E depois, mais para o final do livro, você vai vendo que vai surgindo uma discussão em torno do racismo, em torno da discriminação, trazendo o cenário do sul dos Estados Unidos, né? Da década de 30, que há uma segregação racial muito forte. E isso do ponto de vista de uma criança, que eu acho que, de fato, é o grande diferencial desse livro. Essa perda de inocência, né? É, e tem uma hora, assim, sobre isso que me marcou bastante, que já no final do livro, não vou contar, que não vou dar o spoiler de como termina o julgamento, mas já no final do livro, ela está falando da professora dela, e a professora dela está explicando qual é a diferença entre Estados Unidos e Alemanha. O ano de julgamento é 1935, começa a aparecer ali alguns sinais do que vai ser o nazismo, e nesse momento já tem algumas políticas adotadas pelo Hitler, e a professora está falando, está explicando, eles têm uma atividade que os alunos têm que levar uma notícia, e um aluno escolhe uma notícia que fala como Hitler está começando a perseguir os judeus, está começando a fazer algumas, adotar algumas políticas, de fato, de segregação, e de cadastramento e tudo mais. E aí a professora, a senhorita Gates, fala que não gosta do Hitler, e que a diferença entre Estados Unidos e Alemanha é que os Estados Unidos são uma democracia, e que isso significa que, nos Estados Unidos, ninguém é perseguido, porque não há preconceito. E ela é a mesma pessoa que, no final do julgamento, fala que os negros estão tomando muita liberdade, nós temos que fazer alguma coisa a respeito, porque eles estão ficando muito abusados. E a narradora do livro, essa menininha, ouve a professora. E, bom, nesse momento a gente já entendeu, né, por que ela acha uma coisa aqui e outra coisa ali, mas aí ela diz com todas as letras. Aí eu fiquei me perguntando, por que a professora acha que tudo bem aqui nos Estados Unidos a gente fazer desse jeito, essa separação entre brancos e negros, e na Alemanha ela acha que não tudo bem separar os judeus. Então ela fala com todas as letras mesmo, né, não é uma coisa que fica só no ar. Toda vez que eu vejo uma pessoa com um ponto cego tão grande, eu fico perguntando, onde que está o meu? Eu sempre uso essa metáfora, né, que o peixe não vê a água do aquário. Quem vê é quem está do lado de fora. Coincidência com os nossos tempos atuais, né, essa colocação. Porque é isso, eu tenho completa convicção que o outro está fazendo uma coisa muito errada, isso está muito claro, mas eu não tenho percepção do que eu estou fazendo que pode ter pontos em comum com esse outro. Então eu acho que isso fica o tempo todo no livro, né, eu estou protegendo os meus, esse lugar precisa ser seguro, e isso justifica as incongruências que vão acontecendo ao longo do livro. E no final, eu acho que, principalmente nessa cena que você acabou de descrever, a ficha que quer, assim, nossa, se eu estou fazendo exatamente o que o outro está fazendo, o que me difere dele? Se eu estou usando as mesmas armas, se eu estou usando a mesma estratégia. Então eu acho que tem duas coisas distintas aí, que é a primeira, enxergar o próprio ponto cego, que é muito difícil. Todo mundo tem, é superdifícil de enxergar. E o segundo é, efetivamente, entender como se diferenciar quando está todo mundo no mesmo arcabouço social. Ou seja, o que você tem para fazer é muito parecido com o que o outro também tem. Dá um medo isso, né? Porque, de repente, você se torna aquilo que você mais critica. É, eu uso uma pista que é a seguinte, quando alguém faz alguma coisa ou tem um comportamento que me irrita muito, aí eu falo, aí tem, pode saber que eu tenho alguma coisa parecida. A gente se identificou um pouquinho assim, né? No fundo da sala, alguém levantou a mão. Como ele pode fazer uma coisa dessas? A que você se refere? Perguntou a senhorita Gates, paciente. Quer dizer, como o Hitler pode prender um monte de gente assim? O governo não faz nada? Perguntou o dono da mão. Hitler é o governo, respondeu a professora. E aproveitando a chance para dinamizar a aula, foi até o quadro negro. Escreveu democracia em letras maiúsculas. Alguém sabe o que é a democracia? Perguntou. Somos nós, respondeu alguém. Levantei a mão, lembrando-me de um antigo lema de campanha que éticos uma vez me disse. O que você acha que é, Jean-Louise? Direitos iguais para todos, privilégios para ninguém, citei. Muito bem, Jean-Louise, muito bem, elogiou a senhorita Gates sorrindo. Na frente da palavra democracia, ela escreveu, nós somos uma. Agora leiam todos juntos. Nós somos uma democracia. Lemos. Depois, a professora disse, essa é a diferença entre os Estados Unidos e a Alemanha. Nós somos uma democracia e a Alemanha é uma ditadura. Ditadura, disse, separando as sílabas. Em nosso país, ninguém é perseguido. A perseguição acontece em países onde há preconceito. Pre-con-ce-ito, enunciou cuidadosamente. Os judeus são o melhor povo do mundo. Não entendo por que Hitler não acha o mesmo. Uma alma inquiridora no meio da sala perguntou, então, por que a senhora acha que eles não gostam dos judeus, senhorita Gates? Não sei, Henry. Os judeus contribuem para todas as sociedades em que vivem e são, sobretudo, um povo profundamente religioso. Hitler está querendo acabar com a religião. Então, pode ser que não goste deles por isso. Cécio se manifestou. Não tenho certeza, mas eles não vivem de emprestar dinheiro ou algo assim? Só que isso não é motivo para serem perseguidos. São brancos, não são? No livro, essa questão da identificação, ele até tem uma frase, que eu acho que é uma das frases literárias preferidas, minha. Quando o pai, o Éticos, está falando com a Scout, ele fala, em primeiro lugar, Scout, se aprender um truque simples, vai se relacionar melhor com todo tipo de gente. Você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. Que é a questão da empatia, né? E isso é algo que eu venho aprendendo muito, principalmente com os livros, que é o que o livro nos permite. Quando a gente lê, principalmente literatura, você se coloca no lugar do outro, e num lugar do outro que você... uma realidade que você nunca viveria. Então, como é que essa realidade de uma garota no sul dos Estados Unidos, da década de 30, como é que a chance de eu entrar nesse lugar e ver as questões sobre essa perspectiva, se não fosse o livro me permitindo isso? Então, eu acho que essa aula de empatia que o pai dá para a filha, os leitores também têm com a própria Scout quando estão lendo o livro. Eu gosto de pensar que a gente está falando de uma temporalidade interessante. O livro foi escrito mais ou menos nos anos 60, ali em 61, mas ele retrata uma realidade de quase 30 anos atrás, e a gente está sentado aqui hoje falando 30 anos à frente do lançamento do livro. E a gente não vê muita diferença, porque a pergunta que ela faz o tempo todo para o pai dela é mas por que estão fazendo isso? Conceito de injustiça. A gente teve uma criança que foi morta na escola recentemente, que virou para a mãe e falou, antes de morrer, e falou mãe, por que atiraram em mim? Por que estão fazendo isso? Esse questionamento poeril da necessidade de entendimento do porquê as coisas acontecem. Tem um momento do livro em que essa coisa do olhar das crianças e de como eles ainda não têm muitos filtros que a gente vai colocando depois ao longo da vida aparece com muita força que é no meio do julgamento alguns deles, um deles em um momento e outro em outro, começam a chorar. E aí eles falam, alguns adultos falam que só as crianças chorariam naquela situação, que os adultos não estão mais aptos a chorar naquela situação. E aí acontece uma situação que eles saem do tribunal porque ele está chorando e eles encontram um personagem ali que é um personagem que todo mundo tinha uma teoria de que ele andava para cima e para baixo bêbado porque ele não aguentava a realidade que ele próprio escolheu que era. Ele era um homem branco de uma família tradicional que se casou com uma mulher negra e tinha filhos mestiços. E aí, inclusive, eles fazem uma descrição que eles falam ah, ser mestiço é a pior coisa porque os negros não te aceitam porque você é metade branco e os brancos não te aceitam porque você é metade negro. Então, na verdade, você não é ninguém. E aí, esse personagem ele anda para cima e para baixo com uma garrafinha de Coca-Cola com canudos só que ele coloca a garrafinha dentro de um saco aqueles sacos de papel, né? E todo mundo deduz que ele anda bebendo e ele se faz de bêbado ele cruza as pernas quando ele está andando e tal e na hora que ele vai conversar com as crianças que estão chorando ele começa a falar sobre isso sobre a importância delas estarem chorando e percebendo o que está acontecendo de errado e oferece para eles a Coca-Cola e ela fala assim não, não toma isso e aí ele mostra que é só Coca-Cola e ele abre um segredo dele ele fala, ah, eu finjo ela fala, por que você faz isso? E ela pergunta para ele você é a primeira pessoa que eu conheço que se diminui publicamente porque normalmente é o contrário as pessoas querem parecer melhor do que elas são e aí ele fala as pessoas não entenderiam do mesmo jeito que elas não entendem a escolha que eu fiz então foi uma parte bem emocionante o livro ele me pegou tanto que eu até sonhei com ele é, ele é muito forte falando da narrativa que ele escolhe para chegar num ponto crucial desse e você está imersa eu gosto muito do início antes de entrar no caso em si porque o livro não está resumido ao caso ele está ele fala sobre a comunidade ele constrói muito bem essa comunidade antes de entrar no caso presente esse cenário para a gente a relação dos filhos com o pai Aticus, papai querido quem não queria Aticus é tipo a personificação do pai amoroso que tem as suas questões mas que tem uma presença muito forte na vida dos filhos como esses filhos crescem com um senso crítico e de justiça a partir do olhar desse pai que é muito presente na comunidade é uma referência para a comunidade e aí apresenta a comunidade inteira tem aquele vizinho esquisito que é em toda comunidade tem o entre aspas o louquinho então tem aquele vizinho mais estranho tem aquele que sabe da vida de todo mundo tem a professora tem o super rabugento adoro a rabugenta porque ela fala coisas horríveis ela é muito dura ela é muito dura com as crianças com qualquer um tem o cachorro tem tudo então tem uma comunidade que ela tem uma habilidade para apresentar que você vai se afeiçoando com cada uma daquelas pessoas você consegue inclusive criar mentalmente cenas como o carro passando pela comunidade atravessando a cerca para ir para a região mais pobre que é onde moravam os pobres brancos e depois ainda os pobres negros então ainda tem a comunidade pobre branca que é relacionada ali de uma forma interessante dentro ela vai mais a periférica as comunidades vão ficando periféricas ao centro que é onde acontece todo o movimento social eu fiquei muito impressionada com a riqueza da descrição dessa comunidade eu conheço todo mundo eu morei ali não, e se você vai procurar sobre o livro tem gente que fez até mapas então você vê o mapa da comunidade você sabe onde fica a casa deles onde fica o escritório onde fica a casa dos Radley que é esse vizinho que não sai de casa e tudo mais então você consegue visualizar mesmo é realmente uma descrição muito poderosa e aí quando acontece finalmente o que vai ser a espinha dorsal do livro da densidade dele você já conhece todo mundo e aí você tem a oportunidade de se decepcionar muito até no começo do livro você pode falar do que será que é o livro você não tem muito uma ideia ele vai te colocando e te apresentando no cenário que vai ser construído depois a questão principal se a gente pode dizer assim mas no começo você não vai entendendo muito como assim o Lina Sinopse que é uma coisa de questão racial onde é que está isso e essa questão desse mapa mesmo que vai ficar no periférico e eu achei muito legal no livro a forma como a autora também consegue transportar as crianças um pouco quando elas têm a experiência de conhecer o outro mundo o mundo dos negros que era tão diferente para elas e a Calpurnia que é a babada que é essa ponte consegue transportar elas para esses dois lados e a reação delas de estar vendo algo que seria para os adultos algo ruim uma comunidade ruim pobre e elas não veem isso é até um encantamento exatamente é um diferente para elas que não causa repulsa não tem juízo de valor é só diferente não é diferente bom ou diferente ruim a tarde seguinte na casa da senhora do bouse foi igual a primeira e a terceira até que aos poucos uma rotina se estabeleceu começava tudo igual isto é a senhora do bouse perturbava a Jane um pouco com seus temas preferidos as camélias e a inclinação de nosso pai por pretos depois ela ia ficando calada e distante de nós o despertador tocava Jesse nos expulsava do quarto e tínhamos o resto do dia para nós Atcos o que é exatamente um admirador de pretos perguntei Atcos ficou sério alguém chamou você disso não a senhora do bouse diz que você é toda tarde ela repete isso Francis me chamou disso no natal passado foi quando ouvi pela primeira vez foi por isso que brigou com ele perguntou Atcos foi pai então por que está perguntando o que significa tentei explicar que a briga não foi tanto pelo que Francis disse mas pela maneira como disse foi como se me chamasse de melequenta ou algo assim scout disse papai admirador de preto é uma dessas expressões sem sentido como melequenta é difícil explicar pessoas ignorantes sem valor falam isso quando acham que alguém está pondo os negros acima delas passou a ser usada por gente do nosso meio para rotular alguém de uma forma feia e vulgar mas você não é admirador de preto é? sou sim eu me esforço para gostar de todo mundo de vez em quando é muito difícil querida não se importe de ser chamado de algo que as pessoas acham que é um insulto isso só mostra como essa pessoa é mesquinha e não a atinge então não se deixa abalar pela senhora do Bose ela já tem problemas demais o ser humano tem essa o que é diferente causa uma estranheza mas quando a gente vê na criança pode ser uma coisa muito inicial mas não tem um motivo por trás depois disso ela esquece não é igual os adultos que criam uns conceitos e martelam aquilo não o diferente é errado não é errado só é diferente então acho que isso é muito interessante ver como a autora conseguiu construir isso e a gente vai acompanhando a Scout junto prender as diferenças e conhecer as diferenças e ela não tenta adultizar essa menina isso é fundamental não é uma menina de nove anos que pensa como vinte ela pensa como uma criança e isso é fundamental para o livro porque se não houvesse a personagem central se a Scout não fosse uma criança narrando esse livro a gente não ia se ligar a ele a quem promove essa conexão esse mundo do não rótulo a Scout não tem tempo suficiente social para criar rótulos colocar os rótulos e viver a partir deles ela está criando e ela vai criar os rótulos justamente junto com esse pai que tem um olhar muito bondoso para a sociedade uma busca por uma justiça que a gente se questiona por que esse homem está fazendo isso porque ele está colocando em risco tudo que ele tem isso é muito atual esse questionamento de criticar alguém por defender alguém a gente vê isso de lavar jato mesmo eu que sou advogado e vivo um pouco nesse meio vejo pessoas de fora às vezes comentando nossa como é que esse advogado pode defender alguém pode defender o Lula pode defender o Temer como é que ele se rebaixa a isso e a questão é básico isso a gente aprende desde o primeiro ano nas primeiras aulas que todo mundo tem o direito de defender todo mundo tem o direito porque a gente pensa numa balança a justiça então no meio vai ter o juiz e tem os dois lados as duas partes que vão sempre tentar puxar mais para o lado então qual é a ideia de ter um advogado defendendo qualquer pessoa ainda por mais atrocidade que ela tenha cometido porque se deixar ela sozinha o outro lado vai puxar e puxar mais do que deveria de certa forma então ainda que ela tenha que ser punida e vai puxar muito tem alguém para equilibrar essa balança e isso quando estuda e você tem essa ideia se vê as pessoas falando de uma forma tão crítica ao advogado ou a pessoa que está defendendo alguém mas é o direito de defesa dele se não pode tentar mostrar porque ele fez aquilo talvez não foi como estão falando isso fere qualquer estado democrático de direito então é uma lição acho que de justiça e o Aticus no tribunal no julgamento tem uma hora já no final que é a fala final dele ele está se dirigindo já ao júri e ele está tentando convencer o júri a absolver o réu e ele fala exatamente isso ele fala que ele sabe que existem diferenças aqui e ali que na prática a nossa sociedade vivia assim assado mas que no tribunal de justiça seja na suprema corte dos Estados Unidos ou no pequeno tribunal onde eles estão ali no condado em que eles vivem que lá é o único lugar em que tem que se fazer valer legalmente o direito que está previsto na constituição de que todo mundo é igual e aí ele faz essa fala tentando abrir os olhos das pessoas e enxergar que olha pode ser que a gente viva de jeitos diferentes mas aqui é todo mundo igual todo mundo com teoricamente os mesmos direitos e ele mesmo fala ele fala eu sei que o sistema de justiça erra eu sei que o sistema de justiça comete deslizes mas a gente está aqui para tentar fazer com que esses deslizes não aconteçam e o que faz um júri ser bom ou ruim é o jurado cada jurado que o compõe e vocês nesse momento são essas pessoas que podem fazer com que esse júri seja justo ou injusto eu acho que quando entra nessa parte mesmo em que as crianças vão assistir o julgamento o ver o pai em ação fazendo aquilo que é um questionamento que elas tem muito porque o meu pai porque esse crime está sendo levado dessa forma porque o meu pai está se envolvendo nisso por que a sociedade está respondendo dessa maneira então o olhar dela ainda sem esses rótulos tem muita angústia ela tem muita angústia tipo o meu pai já não é mais uma pessoa boa ela questiona isso ela questiona muito o pai dela e as respostas dele são sempre muito interessantes eu gosto muito da cena do cachorro tem um cachorro no livro que tem raiva está com raiva aquele cachorro é uma ameaça ali naquele determinado momento e o pai dela é extremamente pacifista ele tem esse discurso desde o início e ele é obrigado a usar uma arma para proteger a família e para fazer uma coisa que ele não concorda necessariamente mas naquele momento ele precisa fazer e tem um simbolismo muito forte nessa cena que é não adianta você saber fazer uma coisa e na hora que você precisa fazer você não usar então você pode ter o conhecimento que você tiver se você não usar aquele conhecimento no momento necessário pode acontecer algo pior então eu gosto do simbolismo eu acho que o cachorro é fundamental no momento que ele aparece no livro como o descontrole é algo que precisa ser detido porque está ameaçando vida e o pai ter que usar uma arma e logo depois ele faz uma ponderação que é bem bonito que ele fala sobre coragem ele fala ainda que eu tenha feito isso o que faz de um homem corajoso não é usar uma arma estar empunhando uma arma é você bancar algumas coisas e aí ele fala por exemplo você assumir uma coisa se propor a fazer uma coisa que desde o início você sabe que você já vai ser derrotado mas mesmo assim você vai em frente é um dos ensinamentos do livro isso é você acreditar numa causa ou numa batalha que ainda assim possa ser perdida que é o que ele faz ele sabe que as chances de talvez condenarem o Tom são muito grandes mas mesmo assim ele está empenhado em tentar convencer as pessoas do contrário eu adoro o fato da da Scott ficar assustadíssima muito surpresa dele ser tão bom com arma tipo como assim meu pai conseguiu atirar nessa distância enorme né um tiro certeiro e único aí ele mostra que ele é muito bom ele é muito bom mas ele vai usar quando necessário da forma correta do jeito certo e isso é uma mensagem muito poderosa e a figura do Eticus que agrada muita gente né a autora parece que deturpa um pouco e mostra um outro lado do personagem no outro livro dela que ela publicou né em 2015 eu não li muita gente que eu conheço que leu não gostou muito e falam que ela traz uma outra imagem dele que decepciona um pouco porque ele fica um pouco como um herói né parece que nesse livro novo não é bem assim que explica um pouco um outro lado e teria se passado com os mesmos personagens na história 20 anos depois então aí pra quem quiser ler e saber tirar as próprias conclusões né depois conta pra gente é tem até uma história que ronda esse livro de que ah ele teria sido descoberto por acaso pela advogada dela em uma caixa mas aí agora os pesquisadores que estudam literatura e vão atrás dessa história falaram que as evidências mostram que não é bem assim que talvez tenha sido mais uma jogada da editora pra tentar vender o livro nessa coisa de nossa um manuscrito descoberto que parece que foi ela mesma que disse ó eu tenho esse manuscrito mas foi só ela morreu em 2016 e foi só em 2015 que ele foi publicado e vendeu muito no começo até porque ela não tinha publicado ela sumiu ela sumiu ela só publicou esse livro ela inclusive é filha de advogados ela também é advogada é um pouco autobiográfica é uma mulher que sofreu de doença mental toda sua vida adulta passa todo esse tempo longe da literatura e tinha esse livro aí eu não li ouvi também falar desse outro lado do personagem do pai e acho fundamental porque nos tempos que a gente tem vivido desculpe o trocadilha infame messiânicos que a gente quer um único salvador é interessante ver que as pessoas elas são feitas de muitas coisas sim as pessoas são muitas coisas ela não é uma coisa só não existe o o bom puro e nem o mal puro o ângulo pelo qual as pessoas estão vendo numa determinada ação não quer dizer que numa outra ação numa outra situação ela não não esteja fora do que a gente julga correto porque o que é certo o que é errado não tem parâmetro e metro pra isso o parâmetro sou eu sou eu que estou vendo e isso eu aceito e isso eu não aceito eu gosto muito dos personagens tridimensionais aqueles que você olha e fala estou odiando agora estou amando agora ele é um escroto agora ele foi criado porque a gente é isso a gente é feito de muita matéria e quando o autor consegue mostrar essa dualidade essa inconstância de um personagem você vê que ele consegue construir muito bem um personagem porque ele constrói o ser humano e eu acho que isso que marca os grandes clássicos da literatura são esses personagens bem construídos que mostram realmente o que tem dentro de todo ser humano então as angústias as felicidades os conflitos morais então acho que isso é incrível e o que faz de o Só Para Todos um clássico da literatura mundial hoje em dia lá nos Estados Unidos pelo menos é tipo o nosso Dom Casmurro todo mundo lê na escola é uma obrigação e é por isso que eu gosto muito da definição até de clássicos do Ítalo Calvino que é clássicos são aqueles romances atemporais que vão trazer aspectos do ser humano que se você ler um livro de 300 anos ou hoje você vai se identificar e a gente se identifica aqui ainda que seja um contexto muito específico a gente consegue se identificar totalmente com as pessoas não é escrito só para aquela sociedade daquele momento não é escrito para todo mundo a sociedade como um matemático universal gente se o Trump falou que esse livro está exagerado e super valorizado é porque tem que ser lido né significa não é mesmo e ainda sobre essa coisa de nós sermos várias coisas tem uma questão da nossa identidade que tem isso de a gente se adaptar aos contextos em que a gente está para valorizar algo que faz o nosso espaço ser só nosso no livro tem uma coisa interessante que a Calpurnia que é a babá a cozinheira deles ela é uma mulher negra que trabalha numa casa de brancos e ela faz um pouco essa ponte é por meio dela como o Pedro falou que as crianças conhecem várias coisas dos negros que eles não saberiam porque ninguém ninguém fala sobre isso é mal visto em determinado momento eles vão à missa com ela e nessa hora da missa também é um trecho super interessante porque eles vão eles vão descobrindo várias coisas eles descobrem por exemplo que eles chegam lá e não tem o caderninho da missa para eles seguirem e eles falam por que não tem o caderninho por que vocês seguem e eles falam por que vocês cantam verso a verso porque tem um cara que vai cantando o verso em voz alta e as pessoas repetem e aí ela fala porque ninguém aqui sabe ler não adiantaria ter caderninho e aí tem uma coisa que ela está conversando com outras pessoas ali na igreja e eles começam a perceber que ela está falando diferente e ela fala nossa ela está falando diferente ela está falando errado e na nossa casa ela não fala assim e aí eles perguntam para ela depois por que você falou assim quando você estava na igreja e por que você fala certo quando você está aqui em casa e ela fala que ela precisa meio que adaptar ela não usa essas palavras mas adaptar a linguagem que ela usa ao público e aí a scout até descreve fala assim nossa aí eu descobri que a Cal levava uma vida dupla porque quando ela estava com os brancos ela era de um jeito e quando ela estava com os negros era de outro mas é uma marcação de identidade também muito forte dela marcar um espaço quando ela está num ambiente quando ela está num outro são as máscaras do ser humano depois disso depois disso Calpurnia nos levou para a porta da igreja e fomos cumprimentados pelo reverendo Sykes que nos levou para o banco da frente o interior da igreja não tinha forro nem pintura nas paredes havia lampiões de querosene em arandelas de latão e os bancos eram de pinho atrás do púlpito de carvalho rústico um estandarte rosa desbotado proclamava que Deus é amor era a única decoração da igreja além de uma gravura de A Luz do Mundo de Hunt não havia piano órgão livros de hinos folhetos com programas da igreja a habitual parafernália eclesiástica que viamos todos os domingos lá dentro era escuro e fazia um frio úmido aos poucos dissipado pela congregação reunida em cada assento havia um leque barato de papelão com a imagem de um luxuriante o jardim de Gethsemane cortesia da loja de ferragens Tindals temos tudo que você precisa Calpurnia fez com que Jem e eu fôssemos para o final do banco e se sentou entre nós dois tirou da bolsa a trouxinha de pano onde guardava as moedas e deu uma moeda de 10 centavos para mim e outra para Jem nós temos dinheiro para a coleta disse Jem fica com ele vocês são meus convidados Jem ficou meio indeciso em relação a ética de ficar com o dinheiro da esmola mas sua cortesia natural foi mais forte e ele guardou a moeda no bolso fiz o mesmo sem nenhum problema de consciência Cal, cadê os livros de hinos? perguntei baixinho não temos ela respondeu ué, como? shhh ordenou ela o reverendo Sykes estava no púlpito esperando a congregação fazer silêncio era um homem baixo atarracado usava terno preto gravata preta camisa branca e uma corrente dourada que brilhava com a luz que entrava pelas janelas embaçadas ele disse irmãos e irmãs estamos muito contentes com as visitas que temos hoje o senhor e a senhorita Finch vocês conhecem o pai deles antes de começar vou dar alguns avisos o reverendo mexeu em alguns papéis pegou um e segurou com o braço esticado na próxima terça-feira haverá reunião da sociedade missionária na casa da irmã Annette Reeves levem suas costuras em outro papel leu todos sabem do problema do irmão Tom Robson que desde menino é um membro fiel da primeira aquisição a arrecadação de hoje e dos próximos três domingos será entregue a Ellen mulher dele para ajudar nas despesas da casa cutuquei Jim é o Tom que éticos vai shhh virei-me para a calpurnia mas ela mandou eu ficar quieta antes mesmo que eu pudesse abrir a boca voltei minha atenção para o reverendo que parecia aguardar que eu sossegasse encarregado da música cante conosco o primeiro hino disse ele Zibo levantou-se do banco foi para a nave central e ficou de frente para toda a congregação tinha nas mãos um livro de hinos gasto abriu-o e disse vamos cantar o hino número 273 aquilo era demais para mim como vamos cantar sem um livro de hinos calpurnia sorriu shhh querida você já vai ver Zibo pegarriou e leu com uma voz que parecia o ressoar de uma artilharia à distância há uma terra do outro lado do rio com incrível afinação uma centena de vozes cantou com ele a última sílaba que terminou num vigoroso murmúrio foi seguida pela voz de Zibo onde seremos felizes para sempre de novo a mulher negra entrando como fonte de afeto e de cuidado não só de cuidado de afeto ela é uma das personagens que mais cativa eu acho em termos disso as crianças não tem mãe a mãe das crianças morreu e ela está ali naquele processo do cuidar do exigir do afeto que ela inclusive não consegue dar para os próprios filhos porque ela está fora dando para os filhos de outra mulher então é um pouco do que continua marcando a nossa sociedade até hoje e o fato de ter muitas coisas que ainda se repetem são mais um motivo de a gente parar para pensar por que que tantos anos depois a gente ainda está falando a mesma coisa num país que teve 350 anos de escravidão 150 anos de liberdade é pouco a gente mudou pouco em pouco tempo coisas importantes aconteceram eu acho que elas precisam ser marcadas e celebradas a gente conversa sobre isso hoje há 30 anos atrás a gente não falava sobre isso hoje a gente tem cotas hoje a gente vê que para mim particularmente a coisa mais impressionante e que mais me alegra é as pessoas negras terem orgulho de ser quem elas são mesmo numa sociedade opressora e violenta onde a vida negra vale menos elas não têm mais vergonha de serem quem são com seus cabelos com seus narizes com suas roupas e eu acho que as pessoas quando deixam de ter vergonha elas começam a colocar o lugar dela na sociedade e isso não tem volta qualquer outra coisa pode ter volta mas autoestima não tem e é muito importante e representatividade também hoje em dia você vê pessoas negras ocupando lugares que antes não eram ocupados ainda que muito poucos lugares estão sendo ocupados a gente precisa estudar está muito longe de uma verdadeira igualdade mas é que isso seja tratado eu acho que é isso a gente poder ver escritoras negras ganhando um papel de destaque livros sendo lidos com temáticas de representatividade negra isso é um dos fatores eu ter escolhido esse livro e não porque eu não porque eu não trouxe o livro de uma mulher negra falando sobre negritude e racismo porque eu queria muito fixar que há 30 anos atrás precisava de uma mulher branca para fazer isso porque não liam mulheres negras e hoje a gente já tem aspectos diferentes disso então a gente precisa viver no morde a sopra que é está ruim não está bom está muito longe do ideal não é para ser assim a gente tem que perseguir um ideal mesmo de justiça de igualdade mas a gente está mudando não na velocidade que a gente deseja não da forma como a gente gostaria mas existem movimentos acontecendo principalmente na rua quem vive em redes sociais dificilmente vai conseguir ver mas quem vive na rua ou quero dizer conversando com outras pessoas de carne e osso que é um pouco do que a gente está fazendo aqui percebe que as coisas começam lentamente a mudar então tem que exigir mais e celebrar os acontecimentos exigir e celebrar porque para mim é a celebração que te dá energia para exigir mais eu costumo falar que a força do opressor é tirar a alegria que sem alegria você não tem energia de mudança o livro ele termina de uma maneira muito abrupta sem querer dar spoilers mas entendendo que isso se passou nos anos 30 você possa imaginar o que isso significou para a comunidade para o personagem da defesa e para o réu vai lá vamos imaginar o melhor cenário ainda assim a comunidade ficou marcada e esses personagens ficaram marcados a partir disso nunca mais vai ser a mesma coisa e o final do livro mostra a descrença a dor a descrença o não acreditar que é possível a justiça e eu acho que essa mensagem é muito forte essa mensagem do final a gente precisa acreditar que a justiça é possível não desistir por descrença aquele início de verão prometia Jim podia fazer o que bem entendesse eu passaria os dias com um calpurni até de eu chegar ele parecia gostar de me ver na cozinha e observando eu comecei a achar que ser mulher exigiu um certo talento mas o verão chegou e nada de Jill aparecer recebi uma carta e uma foto dele a carta dizia que ele tinha um novo pai cuja foto estava anexa e teria de ficar em Meridian porque os dois planejavam construir um barco de pesca o novo pai dele era advogado como ático só que muito mais jovem gostei de ver na foto que o pai de Jill era simpático mas fiquei arrasada Jill terminava a carta dizendo que me amava para sempre e que ao não me preocupasse nos casaríamos assim que ele conseguisse juntar o dinheiro e era para eu escrever por favor o fato de eu ter um noivo fixo não compensava muito a ausência dele eu não tinha me dado conta mas o verão era a Jill ao lado do tanque de peixes os olhos brilhando com planos mirabolantes para fazer Blue Radley aparecer a rapidez com que me dava um beijo quando o Gem não estava olhando a falta que às vezes sentíamos um do outro com ele a vida era sempre igual sem ele a vida era insuportável fiquei infeliz durante dois dias como se isso não bastasse a Câmara Estadual fez uma convocação extraordinária e Áticos nos deixou por duas semanas o governador estava ávido por resolver alguns problemas havia greves em Birmingham as filas para comprar pão nas cidades estavam aumentando os camponeses estavam empobrecendo mas esses acontecimentos estavam muito distantes do mundo em que Jim e eu vivíamos uma manhã ficamos surpresos ao ver uma charge no Montgomery Advertiser com a legenda o Finch de Maycomb o desejo mostrava Áticos descalço e de cuecas acorrentado a uma mesa estava absorto escrevendo enquanto algumas garotas de aspecto frívolo assoviavam para ele isso é um elogio explicou Jim ele passa o tempo todo fazendo coisas que se alguém não fizesse ficariam por fazer hein? entre as novas peculiaridades de Jim ele agora tinha um enervante ar de sabe tudo a gente já está caminhando para o fim antes de a gente terminar eu queria só fazer um recorte de gênero porque eu acho que tem uma questão de gênero bem importante no livro teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara que foi começou a me dar angústia quando eu comecei a ler porque eu não sabia se era um menino ou uma menina narrando e como eu não tinha lido detalhes do livro antes eu só fui ler depois eu não sabia não sabia nada da história do livro e eu até anotei porque foi só na página 30 página 29 para ser exata que você descobre que é uma menina porque o Jim fala para ela em algum momento ele fala para ela sua teimosa e aí você descobre que é uma menina é engraçado porque eu tive essa mesma sensação e eu li quando eu li a primeira vez em inglês e você não descobre no teimosa porque não tem essa distinção então eu fui descobrir mais na frente exato porque é um nome que pode ser tanto de menina como de menino e lá no inglês não tem a diferença de gênero nas palavras eu ia dizer exatamente isso que eu acho que em inglês deve demorar ainda mais e isso é marcante também por uma história dela porque depois eu fui ler sobre ela e ela era amiga do Capote do Truman Capote e ele conta que a primeira vez que ele a encontrou ele não sabia se ela era um homem ou se ela era uma mulher e acho que a questão de gênero ela aparece em vários momentos do livro porque a Scout ela por exemplo ela não usa vestido ela usa macacão e aí tem a tia dela a tia Alexandra que é irmã do pai tia Alexandra que quer fazer dela uma dama e aí ela nem entende exatamente o que isso significa em determinados momentos do livro quando a tia vai encaminhando ela ela fala assim estou começando a perceber que ser mulher exige um certo talento e tem um ponto quando ela vai à missa com a Calpurnia a missa na igreja dos negros em um momento do sermão o reverendo começa a falar das qualidades pecaminosas das mulheres e de como elas podem ser ofensas não sei o que e aí a Scout fala assim nossa isso é igual na nossa igreja porque o nosso reverendo também fala isso então nesse ponto eles convergem o único ponto em que eles convergem o livro inteiro é nessa coisa de separação de gênero mesmo então acho que é uma marcação importante aí a gente concorda então acho que é uma marcação importante de fazer porque eu imagino que seja de propósito isso de você não saber se é uma menina ou um menino no início do livro eu acho muito legal isso de ser nessa temporada do podcast que você vai falar sobre lei e a mulher é algo que a gente tem que falar mesmo sobre isso porque pra gente apesar de parecer uma coisa normal vamos tentar ler mais mulheres e mostrar representatividade na literatura as pessoas não pensam isso então é uma coisa que eu comecei a falar muito mais é repare nas pessoas que você está lendo no gênero se tem autores tentar transformar a sua literatura em representatividade e as mensagens que eu recebo de pessoas falando assim nunca tinha pensado nisso mas esse ano depois começou a falar eu já li mais da metade é mulher sabe então essa importância de falar pras pessoas começarem a pensar sobre o assunto é porque as vezes a gente acha que não mas as narrativas vão ser sempre diferentes de acordo com o nosso ponto de vista não tem como então se você tem um homem e uma mulher contando a mesma história se você tem uma mulher branca e uma mulher negra contando a mesma história um homem branco e um homem negro contando a mesma história vão ser recortes diferentes a história pode até coincidir no todo mas o enfoque vai ser diferente o olhar para alguns detalhes vai ser diferente não tem jeito é a forma de ver o mundo então acho que faz muito sentido não só nessa escolha que tem uma coisa muito interessante que eu passei a observar recentemente que é quem está traduzindo o livro isso também faz todo sentido toda a diferença eu juro para vocês que eu não me dava conta disso primeiro se ele está sendo traduzido do original para o português aprendendo não é mesmo e depois quem é que está cuidando dessa tradução esse livro é cheio de nuances ele tem uma poética na forma de escrever se não tem esse cuidado perde muito foi a Beatriz Horta é a Beatriz Horta que eu lembrava que era uma mulher que tinha feito tradução e eu já li livro traduzido de perspectivas diferentes porque a língua portuguesa é muito rica as escolhas dos adjetivos e do tempo verbal faz muita diferença e se compara trechos às vezes você lê a mesma página de um livro trazido por duas pessoas diferentes totalmente diferentes porque a bagagem do tradutor vai interferir no que ele está traduzindo sim então olhar a tradução também é bem interessante e valorizar o trabalho do tradutor e olha isso que loucura porque de novo a gente está preso num arcabouço social que narra as trajetórias de gênero as escolhas de tempos verbais e imperativos nas traduções masculinas e as escolhas de tempos verbais de gerundi muitas vezes e de adjetivos generosos quando as traduções são feitas por mulheres então assim é coisa interessantíssima eu comecei a ler um artigo sobre isso e fiquei apaixonada pelo mundo das traduções eu acho que faz sentido também observar quem é o responsável por isso nas obras a editora Carambaia está fazendo um trabalho muito legal que ela coloca na capa hoje em dia os nomes do tradutor é isso porque é uma importância tão grande o trabalho dele que você tem que se mostrar que normalmente você tem que abrir tem que abrir às vezes está só naqueles dados técnicos isso da tradução direta é algo que hoje em dia me preocupou muito em prestar atenção em alguns cinco anos eu nem olhava nem sabia da diferença de uma tradução direta mas sobre a importância de falar também sobre literatura feminina recentemente começou a ser falado mais a obra da Maria Firmina de Jesus se não me engano que é a primeira romancista mulher e negra publicar um livro no Brasil Maria Firmina dos Reis Maria Firmina dos Reis isso confundi com a Carolina Maria de Jesus que tem o livro Úrsula que até vou desse ano ainda que foi o primeiro romance publicado por uma mulher e uma mulher negra e é algo que não é não é valorizado isso né então teve um está tendo um trabalho crescente que é o que você falou de também celebrar um pouco as conquistas que vem sendo feitas é eu acho que quando a Chimamanda começa a virar um hit ah gente estamos em algum lugar melhor aí vai né a Chimamanda brinca com o ficcional que na verdade não é muito lá ficção mas é romanceado e eu acho que principalmente a mulher negra tem o direito de sair do espaço da militância da raiva da força ir pra poesia pra delicadeza pros espaços pros espaços das conversas fúteis tolas e frívolas que a gente branco faz toda hora a gente não preto vamos lá porque branco no Brasil é difícil mas a gente não preto tá falando de bobagem o tempo todo e é feliz com isso e isso extravasa o nosso estresse e eu acho que as pessoas pretas tem que tomar esse lugar sabe falar falar do belo falar do céu azul bom a Harper Lee nasceu em Monroeville no Alabama em 1926 esse lugar onde ela nasceu inclusive foi que inspirou a cidade do livro o condado do livro Maycomb o Só É Pra Todos a gente falou foi publicado em 1960 foi o que fez da escritora um nome conhecido no meio literário ela ganhou um Pulitzer com esse livro e depois sumiu e a partir de 1964 ela não deu mais nenhuma entrevista não participou de mais nenhum evento literário e todo mundo achava que ela não tinha escrito mais nada como a gente falou até 2015 quando foi publicado vá coloque um vigia é tipo eu já fiz a minha cota de trabalho gente tá entregue aqui ó O Sol É Pra Todos de Harper Lee tem tradução da Beatriz Horta é da editora José Olimpo e tem 348 páginas querem fazer considerações finais? a minha consideração é pra volta da literatura pro olhar em cima da literatura sobre como as mulheres escrevem então perceber as nuances presentes nessa nessa linguagem acolhedora e mesmo quando essa linguagem é aguerrida e quando ela é debochada igual muitas vezes no caso aqui da Chimamanda que eu citei o quanto é interessante ver o olhar sobre o mundo das mulheres assim e deixar aqui marcado que eu acho que a Harper Lee fez um trabalho que nem eu acho que ela se deu conta antes de morrer porque o livro é o Dom Casmurro mesmo dos Estados Unidos mas eu acho que merece reverência o trabalho que ela fez assim é realmente marcante e a gente não falou do filme mas eu acho que faz sentido ler o livro ver o filme ler o livro de novo eu acho que pra mim é o Gregory Peck que sempre vai ser bem lindo que ele está lindo no filme no auge do PB o filme é muito bonito e não traduz o livro óbvio mas vale a pena também acho que como estamos inaugurando aqui a temporada de Leia Mulheres queria deixar algumas dicas talvez de autoras e brasileiras também que eu acho que é muito importante a gente sempre prestar atenção em ler mais autores nacionais também então deixar Úrsula que é um livro que fala muito bem eu vou ler esse ano ainda Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves e Liria Fagundes Telles que é uma autora que eu descobri ano passado e assim fiquei apaixonado então recomendo Ciranda de Pedra dela tem uma lista acho que infindável a qualidade da nossa literatura nacional e de escritoras mulheres é impressionante deve ser valorizada também faço esse convite para que a gente preste mais atenção em quem a gente está lendo porque as narrativas importam então saber de quem está vindo essa narrativa faz toda a diferença porque a gente vai construindo ao longo do nosso repertório literário e esse repertório literário é importante justamente pelo que a gente conversou aqui de a gente conseguir a partir dos livros se colocar um pouco no lugar de outras pessoas enxergar um pouco mais de perto outras realidades posso deixar uma dica reforçando esse olhar? Claro eu terminei de ler a biografia da Fernanda Montenegro que é prólogo, ato e epílogo e de novo é livro escrito por mulher porque ela narra a trajetória dela de imigrante com um olhar sobre imigração no Brasil ela narra o olhar da carreira dela com uma generosidade porque ela sabe que ela é uma das últimas pessoas vivas dessa geração de atores ela está com 90 anos e o livro cita todo mundo todo mundo que teve importância para a construção do teatro brasileiro está no livro é quase uma é quase uma um dicionário do teatro brasileiro então ela usa o espaço a voz e a projeção que ela tem para falar do outro para falar da importância de respeitar imigrante para falar do que é feito o teatro brasileiro quem foram os atores cenografistas estilistas diretores que fizeram essa conversa a crítica que ela tem sobre quanto tempo a gente ficou só com o diretor estrangeiro mas ainda sim construiu o teatro brasileiro assim é uma vivência eu tenho profundo respeito pela generosidade que ela teve de usar um espaço que era para falar só dela biografia vou falar da minha vida o que a mulher faz eu vou falar de tudo em volta eu vou falar da matéria que me construiu e isso é de uma beleza ímpar então esse livro é a prova viva do que a gente está falando e só pegando o gancho acho que vai lembrar essa última foto dela para 451 que achei maravilhosa do caça das caças bruxas e dizer que se tiver uma caça das bruxas eu vou estar lá das bruxas então somos dois estamos juntos nossa aquilo ali se não é bruxa eu não sei o que é terminando essa estreia da segunda temporada do Põe na Estante só para reforçar onde as pessoas encontram vocês mamilos.com.br barra b9 nas redes sociais eu sou Cris Bartes em qualquer rede e queria mais uma vez agradecer a oportunidade dessa conversa gostosa aqui eu que agradeço me encontra no instagram arroba bookster também tem canal no youtube de mesmo nome e no scoob também para quem tem rede social literária no scoob é pedro pacífico bookster e é isso obrigado foi demais essa conversa obrigado a vocês duas e vamos ler cada vez mais mulheres muito obrigada eu que agradeço a presença de vocês foi uma honra um prazer tê-los aqui essa foi a estreia da segunda temporada do Põe na Estante em que leremos mulheres em 15 dias a gente volta a se encontrar para falar sobre tudo pode ser roubado da Giovana Madaloso uma autora paulistana viva contemporânea que traz uma literatura além de tudo divertida então vamos falar sobre tudo pode ser roubado com o Rodrigo Valente e a Andresa Boni não vai embora ainda que tem um recado para você na verdade é um convite de outros jornalistas para você que tem interesse em jornalismo em divulgação científica A Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência tem um convite para você no dia 29 de novembro de 2019 vai rolar o primeiro Papo em Rede os desafios de falar de ciência na era digital participações de Iberê Tenório do Manual do Mundo Laura Freitas e Ana Bonassa do canal Nunca Vi um Cientista Gabriel Alves da Folha de São Paulo e Álvaro Pereira Júnior da Rede Globo os ingressos custam 10 reais e estão à venda em simpla.com.br Eu, Gabriela Maier cuido da pauta da produção do roteiro da edição da captação da publicação desse podcast na primeira temporada você acompanhou as artes as capas dos episódios foram do Renan Suquevícios e nessa segunda temporada quem faz as capas é o Arthur Maier acompanhe também pelas nossas redes sociais você pode conversar com a gente dizer o que você achou deixar suas críticas suas sugestões mandar ideias de livros que você gostaria de ouvir por aqui estamos no Instagram como arroba põe na estante ou pelo e-mail põe na estante arroba gmail.com Obrigada pela sua companhia a gente volta a se encontrar em 15 dias lembrando que tem episódios novos do Põe Na Estante sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês Até lá Tchau 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 Tchau